Olá, queridos alunos do terceiro ano! Vamos dar início hoje à nossa aula de ciências. Olha só, gente, a gente vai dar início na nossa unidade 2 e ela fala assim, ó, animais vertebrados e animais invertebrados. O que será que são os animais vertebrados e invertebrados? Tenho certeza que vocês sabem, né? Aqui no livro de vocês tem a imagem do fundo do mar e temos as perguntinhas assim, ó, Júlia e Bernardo adoram saber sobre o fundo do mar. Hoje eles foram ao cinema com os amigos da escola para assistir um filme sobre animais marinhos. Você conhece algum desses animais? Claro que sim, né, gente? Na outra unidade a gente já conversou sobre alguns, algumas espécies dos animais marinhos. O que eles têm de diferente e de incomum? Nós também já vimos na nossa outra aula, né? Vamos prosseguir. Eu vou pedir para vocês colocarem lá no capítulo 1 que ele fala assim, ó, dos animais vertebrados. Nós vamos descobrir esse mistério hoje, gente. Os animais vertebrados são aqueles que têm esqueleto com crânio e uma coluna vertebral. Eles têm uma coluna no corpo dele. Eles são classificados em 5 grupos, cada um com suas características diferentes. Vamos lá ver os peixes? Os peixes. Os peixes. Em geral, os peixes, eles nascem de ovos. Isso nós aprendemos, lembram? E tem nadadeiras que utilizam para se locomover na água. Também sabemos. A maioria deles tem o corpo coberto por escamas. O tubarão e a sardinha são exemplos desses tipos de peixe. Nós sabemos que o peixe, ele tem uma coluna vertebral, ele é cheio de espinhazinha. Aquelas espinhazinhas que quando a gente come atrapalha um pouquinho a gente, é a coluna do peixe, ok? Nós temos os anfíbios, que são animais que possuem a pele nua, fina e úmida. A pele dele é bem fininha, bem lisinha. Eles nascem de ovos também. E geralmente, no início da vida, ele tem o corpo diferente da forma adulta. Vivem dentro da água quando jovem e fora dela quando adultos. O sapo e a perereca são exemplos de anfíbios. Lembra quando a gente estava estudando animais aquáticos e animais terrestres, que nós vimos, né? Os sapos, eles são aquáticos e terrestres, porque uma fase da vida eles vivem na água e na outra fase na terra. Então, eles podem ser classificados dessas duas maneiras. Temos também os répteis. A maior parte dos répteis são terrestres e nascem em ovos. Eles podem ter o corpo coberto de escamas e se locomovem rastejando. Nós temos o exemplo aí do nosso amigo jacaré. Como as serpentes também, que podem caminhar rente ao chão e ter o corpo coberto por placas duras, como o jacaré, ou ainda podem nadar e ter o corpo coberto por carapaça. Quem tem o corpo coberto por carapaça é a tartaruga marinha. Aquela parte mais durinha dela, da tartaruga, gente, é chamada de carapaça. Nós temos as aves. As aves, elas também nascem de ovos, né? Elas têm asas e o seu corpo coberto por penas. Isso nós já estudamos. O que permite que elas consigam se locomover, ou seja, voar. O sabiá, o pinguim, eles são exemplos de aves e eles têm o corpo, olha, estão vendo? Que tem a coluna vertebral. E nós temos os mamíferos. Gente, esse cachorro é lindo. A pele da maioria dos mamíferos é coberta de pelos. Os filhotes dos mamíferos, eles nascem aonde, gente? No corpo da fêmea. E mamam leite produzido pela mamãezinha deles. Isso a gente já conversou tão bem. Existem mamíferos terrestres, como, por exemplo, o cachorro e o morcego. E os mamíferos aquáticos, que são exemplos de baleia. E os mamíferos também, o cachorro também, no caso, ele tem toda a sua coluna vertebral. A gente até consegue sentir, não é? E tem que ter maior cuidado com eles. Aqui nós temos as atividades que nós... Eu vou falar sobre isso depois. Vamos passar lá para o capítulo 2. Nós vimos que os animais vertebrados são aqueles que têm crânio e coluna vertebral. Agora nós vamos conhecer os animais invertebrados. Os animais invertebrados são aqueles que não têm nem crânio e nem coluna vertebral. A variedade de animais invertebrados é muito grande. Alguns vivem em ambientes aquáticos e outros em ambientes terrestres, assim como os animais vertebrados. Eles podem ser muito diferentes uns dos outros. E a forma do corpo desses animais também varia bastante. Nós temos o exemplo aí, aranhas, formigas e camarões, que são exemplos desses animais invertebrados. Eles não possuem vértebras. O corpo desses animais possui um esqueleto externo, chamado de exoesqueleto. As formigas têm pernas articuladas. Vamos ver outro exemplo. As minhocas são animais que têm o corpo mole, formada por anéis. A maioria delas é terrestre. As minhocas respiram pela pele dela. Nós temos as águas-vivas, que têm o corpo gelatinoso e vivem em um ambiente marinho. As águas-vivas podem ter cores e formatos variados. E temos que ter muito cuidado com elas. Temos a lesma, o polvo, o caracol e a ostra. Eles possuem o corpo bem molinho. Porém, o caracol e as ostras possuem conchas que protegem todo esse seu corpo. O caracol de jardim é um animal terrestre. Nós temos o exemplo aí também da estrela do mar ou ouriço do mar, que são animais encontrados apenas no ambiente marinho. Eles possuem espinhos na superfície do corpo que podem ser observados facilmente. Nos ouriços do mar. Os ouriços do mar, ele alimenta-se de outros animais. Então, meus amores, nós vimos que os animais invertebrados possuem esqueletos externos. Eles não possuem crânio e nem coluna invertebrada. Amores, vocês vão fazer as atividades dessa página e da página anterior. Prestando atenção na explicação que a tia colocou e no vídeo extra que a tia vai colocar. Que é importante vocês assistirem para poder realizar também as atividades, ok? Um beijo e até o nosso próximo encontro.